Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, torcedores e torcedoras do São Paulo. Neste vídeo eu quero atualizar o Santiago Longo como possível reforço do tricolor do Morumbi, já que eu fiz um vídeo já no ano passado sobre este jogador, vou deixar aqui na descrição, inclusive, o link para você. No comentário fixado você vai encontrar o link para você, caso queira, para você possa ver esse vídeo, porque ele tem muitas informações complementares ao que eu vou falar aqui. Acho um vídeo bastante interessante, sim, sobre o Longo, foi o primeiro, e naquela ocasião eu acho que foi uma das primeiras abordagens sobre o Santiago Longo aqui no Brasil. Talvez, eu sou muito modesto neste caso, tenha sido a primeira. De qualquer forma, gente, modéstia a parte, modéstia que se explodem em algumas situações, aqui no Brasil eu conheço muito a base dos times argentinos como ninguém, porque fiz esse trabalho em loco durante muitos anos, como vocês sabem, foram 64 viagens. Repito, aí, né, 64 viagens só para a Argentina, num recorte de apenas 10 anos, tá? No Belgrano, por exemplo, de Córdoba, né, eu fui quatro vezes, né, sem contar que fui ali em Córdoba, no Belgrano foram os times que menos fui em Córdoba, fui procurar os nanicos dali, a raça de Córdoba, a central Córdoba e o gigante de Córdoba, que é o Tacheres, né? Fui também no Instituto, né, com quem eu tenho algumas amizades, né, até mesmo na época do Dybala. Para vocês que não sabem, o Dybala foi recomendado para o futebol brasileiro três vezes por mim. Na primeira oportunidade, ele custava 87 mil dólares, na segunda, alguma coisa em torno de 180, não, 360 mil dólares, e na terceira vez, menos de um milhão de dólares, né, em momentos diferentes, indiquei o Dybala aqui para o Brasil, né? Então, o Santiago Longo é um jogador interessante, que no ano passado eu fiz uma abordagem sobre ele, e eu quero atualizar, porque algumas coisas evidentemente que mudaram, ele continua a ser aquele jogador que eu falara no vídeo, porque aquelas características ditas lá, elas são bem interessantes e elas podem ser muito interessantes no São Paulo. Há coisas que lá eu disse que eu preciso renovar aqui com vocês, né? Então, ao mesmo tempo, eu quero falar com vocês, quero tratar com vocês sobre a questão da gestão do São Paulo, né, que teve aí uma espécie de, vamos lá, ainda que não diretamente, mas uma solicitação por parte do técnico sobre o dia, e houve a promessa da direção do São Paulo aí, de que poderia a contemplar com reforços, né? Então, e esses reforços, e essas atitudes, e como é que se insere essa contratação do Longo dentro dessa busca de mercado? Não apenas por encontrar um jogador que pode ser interessante ou não, mas tem algo a mais aí, eu quero revelar para vocês, algo mais interessante, muito interessante, quero que vocês fiquem comigo, porque talvez vocês vão curtir muito o que eu vou falar sobre o Santiago Longo, como um reforço do São Paulo, né, à luz do que foi a ação da gestão tricolor, neste caso. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Antes disso, deixa o like. A gente não deixa o like, a gente esquece, assiste o vídeo e não deixa o like, né? Também, quero chamar a atenção para você para o patrocinador do canal, que é a 1xbet, que é uma casa de aposta importante, para você que curte, evidentemente, fazer uma fezinha, né? Josa, não gosto de apostar. Tamo junto. Então, a dica não é para você, peço perdão, sigamos com a vida. Eu curto a aposta desportiva, então tem que apostar pela 1xbet. É melhor. Gente, fuja de casa de aposta pequena, de enrolação. Essas que estão envolvidas aí, que não é a causa da 1xbet, não estão envolvidas com nenhum problema. Agora, se você for apostar, aposte para uma gigante, que vai te entregar os lucros. Só que tem gigante que te trata com indiferença, não é o cardão xbet, né? E tem outra, assim, o lucro dos seus ganhos. Ganhou uma grande aposta lá, entra na sua conta imediatamente, aposta pedido de saque. Sem nenhuma burocracia, isso caracteriza essa casa de aposta. Não brinque com isso, não, tá bom? Ah, mas tem uma aí que também é gigante e tal. Vai lá para você ver. Você não vai nem ter atendimento lá, né? Vamos te colocar na fila lá, você vai ser o centoagésimo, quadragésimo, terceiro lá para ser atendido. Eles fazem isso para você desistir. Nada disso você vai ter no 1xbet. É diferente, gente. Ah, não conheço não, Josa. Use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código para mostrar o 1xJosa. É importante. Tá bom, gente? Olha, se vocês me permitem, também vou deixar aqui a chave do Pix, porque o canal está precisando aí de uma força de vocês aí. O canal está aí, né? Não com a do YouTube. O YouTube é parceiraço aqui. Não é essa parada. O YouTube está detonando o canal. O YouTube não está divulgando. Não, não é isso. É o canal mesmo. É o trabalho do Josa Navale mesmo. São questões aqui ligadas ao próprio trabalho. O YouTube tem sido muito parceiro aqui do canal em todos esses anos. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Dessa força lá, cadastre-se lá e coloque o código para mostrar o 1xJosa. Isso é importante. Quando você se cadastrar para você ter direito a um bônus de até 3 mil reais. Beleza? Bora lá, então. Ah, mas, Josa, fala o jogo aí. O Cruzeiro vai jogar daqui a pouquinho. Se você está vendo esse vídeo depois, deixe de lado. Mas Cruzeiro Atlético-Guaniense é um jogo interessante, né? O Cruzeiro deve vencer, mas eu iria até, na pasta segura, empate com vitória do Cruzeiro. Lille contra PSG. Na minha opinião, no mínimo, dois gols. Atlético-Paranaense contra Palmeiras. Eu acho que, sinceramente, mudei um pouco aqui a minha percepção sobre esse jogo. É empate com vitória do Palmeiras. Corinthians contra Flamengo. Eu acho que, neste caso aí, as duas equipes vão marcar, né? Eu poderia... Eu iria, inclusive, em Corinthians o empate, tá? Está jogando na Neoquímica. Grêmio contra Atlético-Mineiro. Empate com vitória do Galo, né? Juventude contra o Internacional. Empate com vitória do Juventude. Fluminense contra o São Paulo. Na minha opinião, empate com vitória do São Paulo. Se tu é São Paulino, se tu é São Paulina, não aporte no jogo em que seu time está jogando, não, tá? É perigoso, né? É isso. Vitória e Vasco. Empate com vitória da equipe da Bahia, né? Ou vitória. Tá bom, gente? É isso. Vamos, então, falar sobre o Santiago Longo, tá? Que, de fato, é um jogador, né? Bem curioso, bem interessante, né? Por que um jogador com essa qualidade ainda está no meu grano, né? Ele tem 26 anos, né? E, assim, o que mais se fabrica na Argentina hoje é volante, tá? E volante com qualidade. Então, na canteira, há um trabalho muito bom sobre o volante. O Belgrano, por exemplo, tem bons volantes. Muitos outros bons volantes, tá? O Santiago Longo, por ser um jogador do interior da Argentina, ele precisa ser muito, muito fora da curva e ele é muito bom. Mas, quando eu falo fora da curva, eu estou pensando no Boca Juniors. O Boca é uma equipe que forma muitos bons jogadores para esse setor. O River é a mesma coisa, tá? A San Lorenzo, a Racing, a Racing também forma, tá? Esses jogadores, mas consegue também, além disso, recrutar esses bons jogadores em outros lugares. Não é sempre que eles vão buscar um jogador no interior da Argentina, porque eles fabricam muito bem esse jogador dessa posição, os volantes. O Santiago Longo, ele não teve convocações. E isso também é muito importante para fazer com que os times do exterior busquem o jogador na Argentina. José, por que ele não teve convocações? Aí é a parada da Argentina, tá? Aqui na nossa... Aqui nas terras estupiriquinhas aqui no Brasil, há um grande goleiro hoje, talvez o melhor goleiro em solo brasileiro, não, talvez não, o melhor atualmente no Brasil, é o goleiro do Fortaleza. O Dorival não o convoca para a seleção de jeito nenhum. Por quê? Olhar para o Nordeste, o jogador pode estar estourando lá, pode estar destruindo lá. Dificilmente ele vai ser convocado, tá? Por quê? Problema da nossa CBF, né? Ora, gente, isso também acontece na Argentina, ok? Lá na Argentina tem esse problema. Se o jogador não for, por exemplo, muito jovem, não for de um time grande argentino, da capital, dificilmente ele vai ser convocado para a seleção, tá? Então, além do que, na posição do logo, é muito jogador. Gente, sobra jogador, sabe? Excesso de contingente completo ali naquela posição, tá? Então tem esse problema também. Acho que por causa disso ele não foi convocado para a seleção de base e por causa disso ele não chamou tanta atenção do futebol do exterior. Foi ficando no Belgrano e acho que o fato dele ter ficado muito tempo no Belgrano não fez tão bem assim para a carreira dele. Ele sempre ficou nessa expectativa de que poderia sair e ele acabou não saindo do Belgrano, tá? O Santiago Longo, ele, neste momento, até mesmo em virtude de alguns problemas físicos que ele teve na temporada, ele não é um titular absoluto do Belgrano. Mas isso, na minha opinião, tem muito a ver com duas questões. A primeira delas é o fato de que teve esses problemas musculares. O segundo ponto, a meu ver, tem muito a ver com o fato de que a equipe tem muitos volantes. É um ponto. Outro ponto é o técnico Cruz Real, ele gosta de utilizar todos esses volantes e, a depender da partida, ele vai mudando um ou outro. A equipe tem o Kim Jong, que é um volante muito experiente, com 31 anos de idade, um jogador que tem uma vasta experiência, aprendeu muito a sofisticar o seu jogo. É um jogador que encorpa a equipe, não tem jeito. E ele tem, ao mesmo tempo, o Rolane, que é um outro jogador extremamente interessante, nesse caso muito jovem, então ele gosta de fazer essa mescla. Quando você olha para a equipe, tem também ali o Heredia, que é um jogador de 19 anos. Esse também é muito bom. E tem o Augustinho Balde, que para mim está acima, inclusive, do próprio Heredia. Bom, então o que acontece? Se você olha para a equipe do Belgrano, hoje, quem tem campo, em geral, ele utiliza o Campanute, que é aquele jogador da canteira do Verde Sarsford. O Campanute, ele joga aberto ali pelo setor direito. E, do outro lado, em geral, ele vai com o Leicione. Então, esses dois jogadores são brutalmente marcadores. Não é à toa que o Belgrano está muito bem na temporada. Então, você já tem muita marcação ali. Tem o Quignion, que é um cara que encopa e permite, inclusive, com que, em geral, o outro jogador ao lado dele suba muito. E para subir muito e chegar mais à frente, o Rolane, ele tem vantagens em relação ao Santiago Longo. Então, é muito em virtude disso. Ele já tem muitos marcadores. Então, ele precisa de um volante, pelo menos, um volante que faça muito esse trabalho de ultrapassagem. Então, o Rolane tem vantagem. O jogador, para fazer esse trabalho, é apenas um. Tem apenas uma vaga na equipe para o jogador para fazer esse trabalho de ultrapassagem, ser boxe-to-boxe, chegar à frente. Então, ele prefere o jovem Rolane, que é muito jovem mesmo, mais jovem do que o Longo, que tem 26 anos, do que o Santiago Longo. Contudo, quando está em campo, para você ter noção da moral desse jogador, ele costuma ser, inclusive, o capitão da equipe Belgrano. Ele porta a faixa de capitão da equipe de Córdoba. Bom, então, é por causa disso que ele não é titular da equipe do Belgrano. O Santiago Longo, gente, ele é um jogador que marca brutalmente. É um grande marcador. É um jogador que consegue cobrir também muito bem os lados do campo, quando é preciso. É um jogador que sofisticou muito esse jogo dele de ultrapassagem para o campo de ataque. Ah, mas você falou, não. O Rolane é superior, mas o Longo também é um jogador muito bom quando faz essa ultrapassagem, quando trabalha um pouco mais ali à frente. Contudo, o Rolane é um jogador, assim como o Heredia, que costuma pisar também na área. O Longo não é esse jogador. Ele é um típico volante, muito conservador no sentido de olhar para a marcação, de ficar atento sempre à marcação, ficar atento muito à recomposição. Em termos de recomposição, ele é o melhor volante do Belgrano de Córdoba. E pode, inclusive, se chegar no São Paulo, se tornar, talvez, o melhor volante da equipe do São Paulo, nessa questão da recomposição. Olhar para o jogo, entender que está havendo um perigo naquele setor ali, que a equipe adversária pode partir por aquele setor. Então, ele entende isso antes do que os outros. Então, se ele estiver mais à frente, ele recompõe. Se ele estiver um pouco mais atrás, ele vai para esse setor, caso ele perceba que vai ser por aquele lado do campo que a equipe adversária vai tentar trabalhar o contra-golpe. Então, ele tem essa leitura de jogo que, na minha opinião, é de muita sofisticação. Esse jogador, o Santiago Longo. O que mais ele é interessante? Ele tem se sofisticado também nessa questão de proteção da linha. Ele nasceu como volante 5, virou um volante misto 8, e começou a trabalhar um pouco mais essa chegada à frente. Só que, curiosamente, ele melhorou muito quando ele é colocado tipicamente como volante camisa 5. Marca demais. Protege muito. Aquela primeira linha passa nada. Acho que isso, provavelmente, deve ter chamado muita atenção do Luiz Zubelvia. É um jogador que tem esse trato com a bola cada vez mais refinado. Um jogador que dá sinais que vai evoluir muito. É um jogador que, se virar titular da equipe do São Paulo, também pode chamar muita atenção dos clubes do exterior. E o São Paulo pode, inclusive, ganhar um bom dinheiro com ele em um certo curto prazo, em médio e curto prazo. Porque já tem uma idade, 26 anos, não é idade para ir para os times de cima da Europa. Mas aqueles times de baixo clero, de médio clero, ou times do futebol, do Oriente Médio, ele, certamente, vai chamar muita atenção dessas equipes, caso ele mande muito bem na equipe do São Paulo. No passado, ele chegaria no São Paulo, na temporada passada, ele chegaria no São Paulo para ser o titular da equipe Tricolor. Hoje, na minha opinião, ele chega no São Paulo para compor o elenco Tricolor. Por quê? Porque o São Paulo já tem muitos bons volantes ali. Tem o Bobadilha, que está crescendo demais. Tem o Luiz Gustavo, que está jogando muita bola. Tem o Marcos Antônio, que provavelmente vai virar titular dessa equipe do São Paulo. Sem contar que tem outros jogadores aí, Pablo Maia e tal. Enfim, então, a situação é assim, ele chega para compor aquele setor. Então, o Longo é um jogador extremamente sério, um jogador muito maduro para a sua idade de 26 anos. Um jogador que tem um entendimento muito bom, sabe, sobre a sua condição de profissional. Está sempre trabalhando para melhorar a sua condição de profissional. Agora, ele precisa, evidentemente, estar muito bem fisicamente, porque quando ele não está bem fisicamente, o jogo dele tem muita dificuldade para ter toda essa qualidade. Até porque ele é um jogador que é muito bom marcador. Então, para marcar muito bem, para cobrir, para, enfim, ele precisa estar muito bem fisicamente. Quando isso não acontece, quando ele está com algumas molestias físicas, o jogo dele perde um pouco de relevância. Então, na minha opinião, o São Paulo está a se contratar, de fato, vai contratar um jogador muito acima da média para um valor que o São Paulo vai pagar. Um jogador que pode evoluir muito no tricolor. Um jogador que pode, pouco a pouco, chegando com o perfil baixo, se tornar um titular do São Paulo em algum tempo. Ele tem condição para isso sim, embora, na minha opinião, ele chegue ao tricolor para ser reservado neste momento, para compor o elenco. Agora, por que a situação do longo é interessante? Eu falei há poucos dias sobre o Santiago Colombato. A equipe do México Leão não quis negociar esse jogador com o São Paulo. O que fez o São Paulo? Rapidamente, virou a página, gente. Ora, não ficou, sabe, encerando. Virou a página e foi atrás do longo. Pouca gente sabia. O São Paulo foi lá e, enfim, conseguiu trazer o Jamal Lewis e agora pode trazer o Santiago Longo. Então, veja, essas ações da gestão do São Paulo precisam ser elogiadas, meus amigos. Eu sei que você sabe, eu critico e tal, mas o que eu achei mais interessante nessa situação foi o fato de que eles conseguiram rapidamente virar a página, perceberam que não tinha condição com o Colombato, não ficaram ali. Ah, mandar outra proposta, tal, não sei o que. Típico de dirigente brasileiro fica enrolando até para dar uma satisfação para o torcedor, para falar que está trabalhando e tal. Não. Viraram a página completamente e foram atrás de um outro perfil. E o mais interessante disso tudo é o fato de que conseguiram trabalhar sem que o mundo percebesse que isso está acontecendo, tá? Eu não faço mais aquelas viagens que eu fazia para a Argentina, mas ainda tem, como eu disse, algumas boas fontes lá no futebol da Argentina. Dificilmente, por exemplo, eu não ficaria sabendo sobre esses movimentos do São Paulo. No entanto, eu fiquei sabendo quando todo mundo ficou sabendo também. Isso em virtude do quê? Em virtude da qualidade do trabalho que o São Paulo tem feito hoje em dia. Então, buscou Jamal, buscou Marcos Antônio, está trazendo agora provavelmente o Longo, enfim, o São Paulo tem algo de diferente funcionando no São Paulo. Isso é muito importante, tá? E, além do que, o São Paulo consegue, com isso, entregar para a Superlegia alguns muito bons reforços. Acho que ainda falta um lateral pelo setor direito, mas vamos combinar que as coisas já estão muito diferentes do que eram antes. Então, em virtude disso, precisamos também elogiar a gestão tricolor neste sentido especificamente, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo e até o final. e até o final. e até o final.